E aí galera do canal Frank Rebouças, nosso canal, gente, ó, tô saindo aqui do hotel, é o chamado Terra Brasilis, tá bom? Eu consegui aqui com eles alguma divulgação, né, de site e tudo, olha só que bacana Esse hotel aqui, gente, muito massa, né? Olha aqui, ó, conta deles, esse aqui, ó, é o www.terrabrasilis.com.br O telefone é 84-2020-4050, tá bom, gente? Olha só que bacana Ó, olha o site deles Galera, primeiramente eu quero agradecer demais a todos que estão aqui no meu canal, beleza? Olha que mais linda, tá bom? Ah, chegou agora no meu canal, já se inscreve, tá bom, gente? Que é muito importante pra mim, muito importante pro canal Deixa os, é, escreve no canal, deixa o like, tá bom? Que eu vou aqui, é, mostrando umas coisas de Natal pra vocês, tá bom? Que quer chegar Natal, quer saber de hotéis, pousadas, restaurante, é aqui no canal, viu, gente? Saí aqui do Terra Brasilis, tô indo aqui pro Pisato Praia Hotel, ó, que chique esse hotel Ó, Pisato Praia Hotel, gente, esse hotel aqui, ele é bem traçado no Natal, né? Tem outras lojas também, né? Tem os hotéis deles, tá bom, gente? Ah, ele tem um sem cartão, mas ele falou a mim que podia entrar no Pisato Praia Hotel.com.br Que vocês vão se informar mais sobre o hotel, ok? Horário, diária, tá bom, gente? Vamos aqui pro próximo, ok? Vamos lá Galera, é o seguinte, ó, do lado aqui do, 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 do Pisato Você vai achar aqui, ó, o Soleil Garbus Hotel É um hotel muito bacana, gente, eu não pude entrar porque Ele falou só entra quem tem a senha, né? O acesso, olha como é que é, né? Hoje, com essa tecnologia, então só pode entrar que tem um cartão de acesso Né? Aqui no hotel Mas olha que bacana, gente, do lado aqui do Pisato Do lado aqui do, do Terra Brasilis, você vai achar aqui, ó Tá bom? Ó que bacana, gente, esse hotel Galera, ó, chegou no, chegou no canal Não se esquece, deixa o like, porque só assim Você vai saber mais de hotéis, de pousadas, tá bom? Aqui de Natal, você chegou aqui, já se inscreve no canal Aí você vai conhecer Natal sem precisar sair de casa Mas vem, vem pra Natal, vem conhecer Esse aqui é o Soleil Garbus Hotel Bacana, né? Galera, aqui do lado tem um espaço bem bacana Que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá Olha só, galera, o que eu achei aqui, ó Do lado do Soleil Garbus Hotel Olha o que eu achei esse aqui, ó Espaço bacana Aqui é tipo um barzinho, só que agora tá em moda aqui em Natal Nesses fast food Só que aqui é tipo um barzinho, tá vendo? Eles vão abrir agora A partir das sete horas da noite, ó Tem aqui esses quiosques Esse espaço aqui, gente Se chama Cidade do Sol, tá bom? É aqui do lado do hotel, ó Perto da praia Isso aqui é pra você vir aqui Tomar cerveja Descontrair Falar com a galera Tem música ao vivo, tá bom? Todo sábado e domingo Música ao vivo Isso aqui é tudo Gente, quando aqui chega a noite Fica tudo iluminado Muito lindo Aí tem aqui essas barraquinhas, ó Aqui ela tá fechada Aqui é a hora da tarde Mas eles abrem A partir das seis horas, sete horas Mais ou menos Já tá funcionando, viu? É o espaço Cidade do Sol Ó que bacana Ó o que eu achei aqui Que legal Tá vendo aí, gente? Ó Aqui já tá aberto Se quiser tomar um É aqui mesmo Beleza? Diga aí, meu amigo Chegou aqui, gente Já pode entrar Pra divertir Pra ouvir música ao vivo Ó que bacana Tudo rústico mesmo Sabe? Ó que legal Hambúrguer artesanal Na brasa Ó lá Naquela barraquinha lá, viu? Vai abrir De sete horas em diante Quem quiser vir aqui Tá aqui perto do Solé Tá perto do Pisato Tá perto do Brasilis Vem pra cá se divertir, viu? Tudo cercadinho Tudo tranquilo Ambiente mesmo Familiar É aqui No Cidade do Sol Espaço Pra você tomar cerveja Se divertir com a galera Trazer a família Tá bom, gente? Com música ao vivo Que é muito importante Valeu, gente Obrigado Ó aqui, ó Oi Viu, gente? Olha aqui, ó É tudo rústico, né, cara? Tudo rústico Ó Ó lá o Pisato Do lado do Pisato, ó É o que tal o Sol Tá na contra-sol Mas lá Lá na frente o Brasilis Aqui o Pisato Aqui o Entrada Aqui o Cidade do Sol Praça de Alimentação Muito bacana, né? E aqui do lado o Solé Gente São coisas aqui de Natal Que eu quero mostrar a vocês Pra vocês ficarem sempre informados Ok? Obrigado a todos Sejam bem-vindos Se inscreve no canal Tá bom? Não se esquece mesmo Deixar o like Obrigado Vamos acabar assim, ó Com essa imagem aqui, ok? Cidade do Sol Praça de Alimentação Esse é o lugar Vem pra cá